Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que você fez isso? Essa casa é muito grande. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Eu sou a minha vida. Você conhece essa casa? Salva! O que é isso? Não, não é uma coisa. Não é uma coisa. Não, não é uma coisa. Não, não é uma coisa. Você não sabe. Você sabe que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você sabe que ela está? Não, não é uma coisa. Não, não é uma coisa. Você não vai fazer isso. Ela está ouvindo. Não, não é uma coisa tão grande. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Por favor. O que é? É isso aí. Você já está no meu lugar? Você já está no meu lugar e você já está no meu lugar? Sim. Você não está no meu lugar? Você não está no meu lugar. Você está no meu lugar? Sim. Você é um lugar e você tá no meu lugar. Você não está no meu lugar. Você está no meu lugar. Vocêça no meu lugar. A CIDADE NO BRASIL eu não sei que eu estou fazendo isso mas eu estou fazendo isso eu estou muito feliz eu estou muito feliz eu estou indo então eu estou indo para mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto